Música Marcando o início de mais uma relação de compromisso do governo do estado com o diálogo e a transparência no trato com a Assembleia, o vice-governador José Paulo Cairoli recebeu nesta segunda-feira no Palácio Piratini o novo presidente do Legislativo. A visita do presidente e deputado Marlon Santos, que veio aqui pela primeira vez como presidente, uma vez que foi eleito na semana passada na Assembleia, e mostrar a disposição do presidente de uma relação construtiva, o melhor para o estado do Rio Grande do Sul, respeitando logicamente as suas ideias, mas que a gente possa construir uma relação mais harmoniosa e benefício da coletividade, benefício de todos os gaúchos. Sabemos que nós temos alguns projetos em debate lá na Assembleia, mas estamos tendo a maturidade para construir, e veio algumas sugestões, algumas propostas que foram muito bem entendidas e muito bem aceitas, e estaremos amanhã dando essa demonstração para todos, da disposição tanto do Executivo quanto do Legislativo, liderado pelo presidente e deputado Marlon Santos. No encontro, o deputado Marlon Santos expôs algumas ponderações de parlamentares sobre a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal do governo federal. A demonstração também de carinho com o Poder Legislativo, intenciona seguir, já existia diálogo, mas queremos triplicar o diálogo, e amanhã, sem dúvida, vai ser um dia de que todo mundo tem que entrar politicamente, de cabeça erguida, entre seus respectivos poderes, fazendo as ponderações certas, as críticas certas, mas os encaminhamentos devidos também, para que isso se materialize dentro do projeto. Música Música